Salve nação! Saudações, rubro-negras! Cara do céu! O Sormani falou o seguinte hoje, hein? Rogério Senna é o maior adversário do Flamengo. Meu, esta frase do Sormani pegou muita gente aí de surpresas. E, cara, só se falam nisso agora, hein? Você, flamenguista, você acha? Ou de outro time também que acompanha o canal de repente? Gente, você acha que Rogério Senna é o maior adversário do Flamengo? Responda, por favor, aqui nos comentários. Sim ou não? Só isso. Já basta. Nem precisa escrever o porquê. Sim ou não? Rogério Senna é o maior adversário do Flamengo? Vamos ver, então, o que o Fábio Sormani falou do Rogério Senna. Vamos lá, então? Então vamos. Vamos lá, então. Está aqui o vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, galera. Faça aqui os seus comentários, tá? Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. Créditos, direitos autorais, Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição. Tivemos erros técnicos simples, né? Começamos de novo, né? Estou um jogo tomando um gol com menos de cinco minutos, dessa vez de bola parada. Um detalhe que a gente treina muito e se programou muito para esse jogo. Infelizmente, não conseguimos errar no placar nesse sentido. De intensidade, eu acho que até o time correu bem. O time lutou, batalhou. Mas, tecnicamente, hoje o time teve abaixo dos outros dias. Apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? Ter boas chances de gol. Mas, tecnicamente, nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Tecnicamente ou taticamente, Fábio Sormani? Qual foi o problema? É, eu estou anotando aqui, né? Ele falou assim, tivemos erros técnicos simples. Um gol de bola parada, treinamos muito. Criamos boas oportunidades, mas, tecnicamente, falhamos. Ou seja, carregou tudo nas costas do jogador. A minha parte, ele disse, eu fiz. Quando ele fala em erro técnico, não é dele. É do jogador em campo. Quando ele fala do gol de bola parada, ele acrescenta. Treinamos muito essa jogada. Ou seja, a minha parte eu fiz. Vocês em campo, falharam. Criamos boas oportunidades. Ou seja, eu fiz a minha parte também. Eu mostrei para vocês como agredi o Vasco. Mas, tecnicamente, falhamos. Ou seja, vocês erraram. Foi isso que ele falou, gente. Alguém discorda disso? Não precisa ser nenhum gênio para detectar o que o Rogério Ceni falou depois da entrevista. Nenhum gênio. Eu já disse aqui uma vez e torno a dizer. O maior adversário do Flamengo não é o River Plate, não é o Boca, não é o Palmeiras, não é o Atlético, não é o Grêmio, não é o Internacional, não é o Atlético Nacional de Medellín. Não é nenhum desses times. O maior adversário do Flamengo chama-se Rogério Ceni, ou seja, ele próprio. Porque quem colocou o Rogério Ceni lá, existe nesse erro. Quem colocou o Rogério Ceni lá chama-se Marcos Braz ou o aval do Bruno Spindle. Esses dois personagens, que são personagens importantes na história recente do Flamengo, eles arquitetaram esse time vencedor, que é um time que bota medo em todo mundo, dentro e fora do Brasil. Eles erram em insistir com o Rogério Ceni como técnico. Eu escrevi no meu blog, não sei se disse aqui. Vocês repararam que os dois títulos que o Rogério Ceni conquistou, ele não ganhou o jogo final? Ele perde para o São Paulo, no Morumbi, e fica torcendo para o Internacional não fazer o gol lá em Porto Alegre. Todo mundo com o celular na mão, olhando o jogo. E ele empata com o Palmeiras na Supercopa do Brasil e vence nos pênaltis. Eu não acho que o Rogério está entregando no Flamengo o que esse time pode oferecer a ele. Eu já disse também que acha o Flamengo muito superior aos demais times do futebol brasileiro. Mas o Rogério se encarrega de colocar o Flamengo no mesmo patamar de Palmeiras, Atlético, Grêmio, Internacional, São Paulo, porque ele não consegue extrair desse time o que esse time pode dar. E ele não consegue mostrar em campo algo diferente que esse time possa fazer durante o jogo para surpreender o adversário. Com todo respeito ao Vasco da Gama, é inadmissível o time com o elenco do Flamengo, o dinheiro que ele gasta, perder do jeito que ele perdeu ontem para o Vasco da Gama. É inadmissível. Então, só para encerrar, Rogério Senna, esse é o maior adversário do Flamengo. Meu Deus, hein? Rogério Senna é o maior adversário do Flamengo. Quem mandou o louco aí, Pedro? Eu? A minha reação foi essa também. O louco, hein? Mas eu gosto do Sormani assim, eu gosto do Sormani intenso, falando o que pensa. Sangue nos olhos, sangue nos olhos. É, deixa ele. Ele está certo. Mas eu acho que tem só uma situação, se eu puder fazer uma ressalva, um contraponto. Desculpa. Quando você fala muito inadmissível, inadmissível. Se for para concordar, nem venho, Pedro. É isso aqui. Inadmissível, inadmissível. Porque o Flamengo não acertou, porque o Flamengo é parte técnica, o Flamengo é parte tática. Tinha um time do outro lado, né? Houve um time também. Quando a gente fala muito de Lucão, que o Lucão trabalhou bastante, que o Flamengo tentou até o final. Não, vamos lá. Se o Lucão trabalhou bastante, o Flamengo também conseguiu jogar, não conseguiu finalizar. Agora, a situação do Flamengo, técnica, tática... O problema foi pontaria, Pedro. O time não tem pontaria. Vamos lá. O problema, para mim, vai além um pouco. Pascual, quando o Sormani fala ali em Rogério Senna, eu respeito. Agora, quando a gente debate técnica, tática... A verdade é que o Flamengo não foi para o jogo. Então, tem uma parte mental, tem uma parte psicológica. Como o Flamengo está encarando certos duelos. O Flamengo não foi ao Clássico. O Flamengo esqueceu que tinha Clássico. O Flamengo esqueceu que tinha Clássico. Você conversa com as pessoas... Não, o Flamengo lembrou tanto que ele adiou o jogo, Pedro. O Flamengo adiou o jogo. Ele lembrou que tinha o Vasco. O Vasco entrou em campo. O Morato diz que eles estão assistindo o vídeo, preocupado, querendo reacender chama. De olho no torcedor, preocupado na intensidade, que precisa entregar um certo resultado para dar ao torcedor. O Flamengo ontem não queria entregar resultado. O Flamengo ontem parecia que estava indo ao Maracanã, cumprir a sua função. Sabe, Pascual, quando tem aquela festa de final de ano da firma, você fez um grande ano de trabalho, você faz uma festa de final de ano da firma, sai da festa, vai para uma saideira no bar, aquele bar da esquerda. O dia seguinte tem que trabalhar. Aí você vai lá, cumpre seu papel, toma aquele café para ficar um pouco mais ligado, toca a bola de lado e foi, né, Pedro? Parecia que estava de ressaca, verdade? Parecia não. O Flamengo estava de ressaca. Pedro, só uma coisinha. Só uma coisinha. O Flamengo deu folga para os jogadores até terça-feira. Deu para curar. Segundo, terça-feira se reapresentaram, sim. E comemoraram bastante. Então, o Flamengo conseguiu adiar o jogo. Esse Flamengo hoje, ele se preocupa muito mais com a taça do domingo, com a rivalidade contra o Palmeiras, com a Libertadores e esquece um pouco, às vezes, o Carioca. A verdade é que ontem, se o Rogério entrou em campo querendo fazer teste, como é que ele pode ficar sem a rascaeta? Abre o Gerson, inverte o Everton Ribeiro, depois ele muda também o João Gomes, troca de lado o Bruno, que é o zagueiro que todo mundo queria apostar, queria ver, joga fora de posição. Então, o Flamengo ontem entrou para fazer quase que um jogo treino. Esqueceu que era um clássico, esqueceu que tinha um time do outro lado, esqueceu talvez, deveu até respeito ali, acabou devendo respeito em algum momento e pagou por isso. E quando a gente fala também que não pode, que... Ah, mas será que o Flamengo errou demais? Será que o Flamengo tropeçou? Será que o Flamengo... Havia também um outro agente no jogo. O Vasco executou muito bem uma ideia de jogo, de se fechar, de saber aproveitar os espaços, de anular a ponta do Flamengo. O Léo Matos conseguiu anular um contra um, um jogo ali contra o Bruno Henrique. Então, o Vasco também teve o seu mérito. Ah, o Lucão trabalhou bastante. Então, prova que o Flamengo também tentou o jogo em algum momento. Não foi só essa coisa de, ah, o Flamengo não entrou, o Flamengo não jogou, então o Vasco achou uma bola vadia e ganhou. Não foi por aí. Teve um outro lado, mas tem também o lado do Flamengo que não consegue jogar, não consegue se concentrar como deve. Galera, é o seguinte, ó. No meu ponto de vista... Fica aí só um minutinho, só para você me ouvir, por favor. No meu ponto de vista, cara, os jogadores do Flamengo entraram de ressaca em campo. Só pode. Não pode, cara. Perder para o Vasco da forma que perdeu, aceitando. Aceitando. Ó, o Vasco chegou lá no ataque cinco vezes e fez três gols. Como que pode? O Flamengo chegou várias vezes, fez um gol. O Flamengo erra demais nas finalizações, demais. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Olha aí, galera. Ataque contra defesa. Números de Flamengo, 1-3, Vasco. Ó, posse de bola, 66%. Finalizações certas. 24 finalizações, acertou 8 o Flamengo. O Vasco, 8 finalizações, acertou 5, fez 3 gols. E o Flamengo, 8 de 8, fez 1 gol. Passes na defesa. 29% do Flamengo e 57% do Vasco. Na defesa, né. Passes no ataque. 70% dos passes do Flamengo foram no ataque, né, em cima. E 42% do Vasco. Ou seja, esses números aqui são claros e mostra que o Flamengo chega, mas não consegue fazer o gol. Agora, o Rogério Senna mexeu muito mal no time, né. Ele, em vez de recuar o arão... Não, ele, em vez de pegar o arão e colocar de volante e entrar com dois zagueiros, não. Ele mantém o arão ali, que já está sendo criticado como zagueiro, porque não é a mesma coisa de você ter um zagueiro de ofício. E ele coloca o João Gomes. Daí, o que ele faz? Ele muda a posição do Gerson, muda a posição do Everton Ribeiro. E o time vira aquela salada ali, o time não se encontra e joga do jeito que jogou ontem. Muito mal. Ainda bem que esse jogo jogado muito mal foi no Carioca. Porque se fosse na Libertadores, cara, pelo amor de Deus. Ainda bem que isso sirva de lição. Que isso sirva para que o Flamengo entre com humildade, pés no chão, sem salto alto, contra o Vélez, lá na Argentina. Vélez é um time bom, vocês vão ver. Vélez é um time muito arrumadinho. Eles têm muita catimba e raça. Em cima, em cima. Não vai ser fácil o Flamengo vencer lá. Anota aí o que eu estou falando. E outra coisa, muitos torcedores pedindo o Renato Gaúcho no Flamengo. Querem que demitam o Rogério Ceni. Cara, eu sei, galera. Eu sei. O Rogério Ceni não tem o tamanho do Flamengo. Eu acho que tem técnicos melhores que ele. Mas, cara, se mandar embora agora, vai contratar o Renato Gaúcho. Ou não sei, se de repente contrata um outro técnico. Mas e daí? Se o outro técnico começa a perder também? Eu não sei. Ó, sinceramente, eu vou falar a verdade. Eu estou em cima do muro. Não sei se deve mandar o Rogério Ceni embora agora. Não sei se será bom para o Flamengo isso. Eu não sei e ninguém sabe. Ninguém é Deus. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Se mandar o Rogério Ceni embora, o Flamengo vai ser campeão de tudo. Não dá para saber. E não dá para saber também se ele ficar, vai ser campeão. Não dá. Mais uma coisa eu posso dizer. O time do Flamengo oscila demais. Joga um jogo bom, um jogo ruim. Um jogo bom, um jogo ruim. Contra o Palmeiras foi bom. Venceu nos pênaltis, tá? Diego. Todo mundo ali jogando bem naquele dia, no domingo, né? Contra o Palmeiras. Daí, contra o Vasco, entraram com um salto dessa altura aqui. E jogaram mal para caramba. O time lento. Sei lá. É, vocês já sabem, né? Todo mundo já viram os lances do jogo e vocês viram o que aconteceu. É isso, galera. Então, eu estou em cima do muro. Eu não sei se é uma boa mandar o Rogério Ceni embora ou não. Eu não sei. Quem contratar? Você gostaria que o Renato Gaúcho vim S para o Flamengo? Responda aqui nos comentários também. É muito importante a gente saber, valeu? Saudações sobre o Negras. E eu estou em cima do muro, mas terça-feira eu vou sair do muro. Terça-feira eu vou sair do muro e vou falar o que eu prefiro. Conforme o jogo. Saudações sobre o Negras. Valeu, fui!